Entrada Que é? Eu ciro o troço Dá-me o pé para pô O papagalho louro do bico dourado, manda essa cartinha para o meu namorado. Se estiver dormindo, passa na porta, se estiver acordado, deixe arrecado. Senta o resto. O papagalho louro do bico dourado, manda essa cartinha para o meu namorado. Se estiver dormindo, passa na porta. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, quer gostar a toda a gente. Se você está contente, bata palma. Estou cansado. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente. Pshu